Boa noite, galera! Beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô sem esse retrovisor, já tô avisando Mano, fui sair ali de casa agora Pra gravar um vídeo pra vocês Porque só tá chovendo aqui em Londrina E eu também sem nada de vídeo, tipo assim, bem sem nada, sem nenhum mesmo Mas vai dar aquele rolê noturno O retrovisor quebrou, mano Amanhã eu vou encher o saco do Thiago Pra ele arrumar o retrovisor novo Tá chegando aí agora, se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Vamos arrebentar o like, rapaziada Deixa o like, deixa seu comentário também Da sugestão de maracuta que cês querem Que eu ando fazendo aí no canal Cês comentam pouco, mano Cês tem que destruir de comentar, velho Eu posto um vídeo e dá mil comentário Mil comentário eu leio tudo Eu quero não conseguir nem ler, tá ligado? De repente deixa seu comentário aí embaixo Boa noite Boa noite Boa noite XJ Uuuuuh 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 Só queria um retrovisor Mas é louco Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh 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 Tá aparecendo aí na descrição E lá galera Eu posto aquelas histórias, sabe? Aquelas coisinhas todas E então mano Se você gosta de acompanhar por fora Dos vídeos, os que tá rolando Olha eu olhando aqui no retrovisor Cadê? Cadê? Me dê retrovisor Perdi o retrovisor da moto, puta que pariu Sabe o que aconteceu? Ele tava pra frente assim ó, tava meio ruim de ver Aí eu fui empurrar, aí quebrou mano Bagulhozinho vagabundo, tá ligado? De 1,99 Eu postei isso lá no meu Instagram, então se você Segue lá, você já tá sabendo Befe Esses prédios aí Deve estrondar tudo, né? Me desculpe gente Tô trabalhando Tô acelerando a moto Isso sim Acelerar a moto agora é trabalho Não é trabalho, não é paixão Eu gosto, e aí? Cê é louco, filho? Tá se causando na frente do McDonald's Tudo, perde até a fome Ih, deck, perde Cadê o retrovisor? Me des, papai Retrovisor Aí buraco Credo prefeito Arruma isso, filho E o modo automático Nós não cansa de mandar marcha Aqui eu só Vixe Ó o busão fechando eu, viado? Cê é louco, busão? Faz isso aí não, produção Até rimou Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Na faixa de pedestre Fiz tão certinho, hein? Mano, essa moto Ela tá com o capiroto, filho E ideia? E grau Tome ele e grau Aqui tá meio foda Pra dar um grau, mano Porque aqui nessas ruasinhas do centro É mó cabreiro, mano Ainda mais que já tá mais Já mais tarde Os caras atravessam, filho Sem olhar pro lado Daí cê já viu, né, mano? Já pensou, né? Vira mortal cambalhota Tá em primeira moto Cê é louco, viado Vira um mortal assim, mano Ô, moto foda Desculpa aí, rapaziada Cê tá meio escuro, mano Mas é que, mano É que é foda É muito pouca luz, tá ligado? Interior do Paraná, né, tio? Nós praticamente É do mato Daí fica escuro mesmo Mas eu espero que tá dando pra ver bem Eu regulei os Paraná Ué na câmera Que na teoria É pra tá tudo funcionando Mas na prática Só lamento Mentira Na prática tem que tá funcionando também Cadê meu retrovisor? Eu quero meu Eu só queria meu retrovisor aqui, mano É muito difícil Porque tinha um retrovisor Mano do céu Cê é louco Tô empolgado, mano Porque eu andei toda A semana inteira Tá ligado? Aí na hora que você pega a xoxota, mano XJ1 Você vira o giraia Você quer sair empinando Você quer sair acelerando Cortando o giro até pra árvore, ó Oi, árvore Tudo bem? Você quer ficar louco A moto estica o C, mano É um problema Você ter uma moto dessa Você vive louco da cabeça Eu chamo vocês louco da cabeça Mas eu que sou, né? Cês é... Cês já existem de boa, mano Cês é... Cês é uns amor de pessoa Todo mundo que é inscrito E quem não foi inscrito Não lembra Não esquece de se inscrever, tá? E é de graça É, é de graça, mano Ô, louco, mano Que chique eu ia pagar uns cinquentão Pra fazer isso? Que nada, fi Pagou isso Cê vai um minutinho É, o bagulho é louco, mano Tiozão ali no rolê, louco Papapum Né? Vamos ver o que tem ali embaixo Tomara que nós não encontremos Uma blitz, né? Porque eu não tenho retrovisor Meu escape já tá Aquelas beldades O escape já é de qualidade Do imestro, tá ligado? 32,50 Vale esse escapamento Aqui de pura gostosura De som Então cê já viu, né, mano? Essa câmera tá gravando também? Porque é uma cilada Essa câmera aqui Pelo amor de Deus também Ô, camerazinha Outro dia ela deixou Na mão num vídeo, mano Qualquer hora eu vou fazer Um vídeo, galera Falando os vídeos Que eu já perdi Cês vai desacreditar, mano Das histórias Cês vai falar Ah, cê tá mentindo Mas eu vou falar Eu acho que eu vou fazer Esse vídeo O que cês acham? Se vocês acham Que devo fazer Comenta aí abaixo Mike Fala os vídeos Que você já perdeu Já perdi uns vídeos Foda, mano Foda mesmo Tudo por causa De câmera Por falta de experiência Em gravata Tá ligado? Uns bagulho bem bobo Porque tem bodega Nenhuma Porra nenhuma, tio É nada com nada Ô, dogão Tem que comprar um dogão Isso sim Tô com uma fome Tô cheio de fome Cê é louco Os novinhos que aceitavam Um dogão Tá ligado O dogão aí Eu pago dogão Do amor e carinho E dogão É, rapaziada O bagulho é louco Mano, seguinte Vou encerrar esse vídeo Por aqui Tá ligado? Cês são foda Muito obrigado Todo mundo que tá aí Me acompanhando Não esquece de deixar O like no vídeo E até a próxima Valeu Fui E até a próxima